Olá, Thiago Rocha aqui, biólogo, cientista na área da alimentação. Estou trazendo mais um tema de saúde para você. Meu trabalho é resolver os mitos e verdades da alimentação brasileira, na medicina alternativa, e poder estar te ajudando até o norte. Já que tem tanta informação descompassada na internet, não queria que fosse assim, queria que fosse ao contrário. Porém, os alimentos naturais, os produtos naturais, muitas vezes não funcionam e as pessoas não sabem o porquê. Hoje eu vou falar sobre o melhor tipo de antibiótico do planeta Terra, que se encontra na natureza, muito barato, prático, porém está sendo usado da forma errada, não tem o efeito correto, e a pessoa às vezes desanima ou dá descrédito aos produtos naturais, que é o própolis. Para você entender e ficar ciente aqui, o própolis é uma substância produzida pelas abelhas, através da cera. A finalidade do própolis é proteger a colmeia da ação de bactéria e vírus, e isso acontece exatamente quando você ingere o própolis. As abelhas fazem isso para proteger, porém, tem um grande detalhe aqui. Para ter eficiência, o própolis, ele tem que ser muito puro. Muito puro, muitos própolis aí são a base de álcool, com grande quantidade. Então, de própolis ali tem pouca coisa. Esse própolis precisa ser muito puro. O melhor própolis do planeta Terra, do mundo inteiro, de todos os países do mundo, graças a Deus, fica no Brasil. Esse própolis, você só encontra aqui, que é o própolis verde. Esse própolis, ele é proveniente da ação de algumas substâncias do alecrim no campo. Então, a abelha, para produzir esse própolis verde, tem que estar onde tem alecrim no campo. Então, o Estado de Unidas Gerais tem muito disso. O Brasil tem o melhor própolis do mundo. Ele tem uma ação antibacteriana, antivirulenta. Eu coloquei algumas doenças sem entender aqui. Quem tem sinusite deve usar própolis. Quem tem rinite, quem tem bronquite, quem está passando por uma epidemonia, quem está com uma gripe forte, quem está com um resfriado profundo, quem tem amigdalite. Faz o teste na tua casa. Pega 20 gotas de própolis, coloque um copo de água bem cheio, de manhã à tarde e à noite. Faz o resultado. 10 dias, testa. Você vai ver o resultado. Testa 10 dias. Você vai ver desinchar. É inacreditável. O própolis é super poderoso para isso. Porém, precisa ser verde. Não é cor verde. O própolis verde. Ele é meio esverdeado. Mas o própolis verde é o melhor tipo de própolis do mundo. E aí você vai poder usar e dizer, não, eu estou usando, partindo para a medicina alternativa, estou seguindo o caminho correto e está funcionando, estou tendo resultados. Senão você vai usar o própolis, não vai funcionar como deveria e vai achar que é mais uma conversa afiada sobre própolis. Bom, o melhor antibiótico do mundo é o própolis. Deixa eu fazer uma oração com você para que Deus possa te abençoar. Senhor Jesus, muito obrigado por esta grande oportunidade de estarmos passando informação verdadeira para essas pessoas que estão do outro lado. Que elas não só procurem os médicos, os nutricionistas, os profissionais de saúde, mas que elas possam, juntos com eles, poder estar conversando sobre as coisas da natureza e que esses profissionais que agora estão surgindo possam ficar firmes para que possam acoplar a medicina alternativa aos tratamentos médicos e nutricionais. Senhor, abençoe e cure qualquer pessoa que esteja passando por algum problema, que ela esteja disposta a fazer um tratamento natural e receber a sua cura, a sua bênção. Fique conosco, nos ajude. Senhor Jesus, amém. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o própolis, aqui embaixo tem todos os links. Se você quiser me acompanhar melhor nas redes sociais, no YouTube, por exemplo, digita aí, palestrante Tiago Rocha. Deus abençoe você. Fique com ele e até uma próxima.